Cibra, casas pré-moldadas de concreto. Há quanto tempo no mercado? A Cibra tem 5 anos no mercado, faz parte do grupo Visão que tem 20 anos, 29 anos. Certo. Desculpa. É a empresa sólida, aliás, é a maior empresa de pré-moldados do país. É a maior? Exatamente. É a maior? É a maior. Bom, você está entregando muitas chaves ultimamente, mas sempre que eu não falo com você? Uma corretada de chaves. É mesmo? Exatamente. Olha, você tem um terreno, está prontinho para construir, mas não quer dor de cabeça? É conversar com você, é isso? Vim falar conosco da Cibra. Tá bom. Bom, você tem casas aqui a partir de quanto, vamos falar, que tem a opção de acabamento e sem acabamento para você que quer fazer também do seu jeitinho, não é isso? Ô Paulo, sabe o que eu gostaria de deixar muito claro? Que hoje é bem pouquinho, né? Vamos fazer rápido. Casas sem acabamento. Sem acabamento. É, porque às vezes o nosso cliente liga e ele tem um bocado de dúvidas nesse aspecto, nesse pormenor. Então, o que que vem numa casa sem acabamento? Bom, na casa sem acabamento, a nossa casa, como você mesmo disse, são painéis e colunas em concreto. Nós vamos fazer a fundação, é uma casa sólida, nós temos cintamento, tá? Tá. Aí as paredes vão na cor do concreto. Certo. Tá? Vamos colocar o madeiramento, todo bonitinho, certinho. Com aquele pé direito alto, maravilhoso. Com aquele pé direito alto, maravilhoso, que todo mundo adora. Certo. Vamos colocar telhas de barro, que você tem opção entre a portuguesa e a romana, meter portas e janelas, certo? Sem vidros e sem vernizar. Certo. Certo. Tá bom. Vai estar no contrapiso, com elétrica hidráulica nos pontos que você determinar na planta. Ah, escolhe na planta os pontos. Exatamente. A vontade. E o preço disso, como é que é? É a partir de R$240,00 o metro. Isso é preço médio, tá? Um metro quadrado construído. É, vai depender da quantidade de varandas que se coloca na casa. Mas são muitas opções, você pode vir conversar com eles. Olha, de segunda a sexta, o horário é quem é? É das nove da manhã até as vinte. Sábados, domingos e feriados, das nove às dezoito. Hermano Marquete. 909 na Lapa. Telefone. 861 4721 861 5165. Cibra.